O médico Fábio Guilherme foi indiciado por estupro de vulnerável. 16 pacientes já fizeram queixa contra ele. Quem traz as informações pra gente é o Paulo Henrique Santos, que hoje inclusive conversou com uma das primeiras vítimas dele, né, PH? Boa noite. Exatamente, Fernanda. Boa noite pra você. Boa noite pra você, Magno. Boa noite a todos que assistam em Goiás de Acó. Hoje eu estive frente a frente com uma mulher, hoje ela tem 44 anos, mas ela diz que foi abusada pelo doutor Fábio Guilherme em 1996, na época ela só tinha, tava com 16 pra 17 anos. Era a primeira consulta dela com o ginecologista. E ela alega ali que durante os procedimentos, os abusos foram evoluindo até realmente, segundo ela, se consumar num estupro. Ela, assim que viu aquele vídeo, né, do médico sendo agredido, aquele vídeo que viralizou no fim do mês passado, mesmo com o rosto do médico nublado, ela reconheceu como sendo o mesmo homem que teria abusado dela quase 30 anos atrás. Na época ela até chegou a procurar o Conselho Regional de Medicina de Goiás, o Cremego, ela e uma outra mulher também, que ela conheceu no consultório, as duas alegam que também foram vítimas aí do ginecologista. Elas abriram uma denúncia no CRM, mas infelizmente a denúncia foi arquivada, segundo ela. A justiça também julgou a ação como improcedente. Na época ela foi orientada, não tinha ainda a delegacia da mulher, ela não teria sido orientada a registrar uma ocorrência. Ela só fez isso agora, só porque o caso já prescreveu. No caso dela, ela foi ouvida apenas aí na condição de testemunha. De qualquer forma, 16 pessoas, 16 mulheres, já foram na delegacia da mulher daqui de Goiânia, dizendo que foram abusadas, que foram violentadas pelo médico Fábio Guilherme. E aí, por conta disso, a delegacia, a delegada responsável pelo caso, ela finalizou o inquérito hoje e vai enviar a denúncia para o Ministério Público. A novidade é que, ao invés de violação sexual mediante fraude, que é um crime que prevê no máximo seis anos de prisão, ele vai responder agora por estupro de vulnerável, que prevê até 15 anos de cadeia por cada caso. Vamos ver. Depois de toda a análise jurídica dos elementos que nós colhemos ali ao longo das investigações, a Polícia Civil percebeu que, de fato, aquelas mulheres não tinham nenhuma capacidade de reação, que é um elemento, é uma elementar do crime do estupro de vulnerável. Quando é reduzida, anulada a capacidade de consentir, de se manifestar, de impedir aquele ato sexual. E ainda no caso de algumas, como o da última vítima, a gestação. Ela estava grávida de 35 semanas, totalmente vulnerável, com impossibilidade de visualizar. Elas ficam ali com a possibilidade de visualizar o que está sendo realizado nas partes íntimas. Então, a Polícia Civil hoje tem convicção que o indiciamento será pelo estupro de vulnerável, justamente por essa incapacidade de reação, de se defender, de impedir o ato criminoso. Nós entramos em contato com o escritório de advocacia que defende o ginecologista, e os advogados disseram que as denúncias de 96 foram arquivadas, então, portanto, em procedentes, julgadas em procedentes, e que essas novas denúncias estão apenas na fase de investigação policial, que a defesa do médico vai ser apresentada ao longo do julgamento, mas que eles acreditam na inocência do médico, alegam ainda que ele possui 73 anos e vários anos de exercício de medicina. Magno e Fernando.